Profissões de risco são sempre associadas a trabalho com segurança, com medicina, saúde, sobrevivência. Mas nunca tinha me ocorrido que o chefe de cozinha trabalha na linha do risco. E eu estou aqui com o chefe Diego Coppe, que vai falar um pouco sobre isso. É risco ser chefe de cozinha? É muito risco. A gente tem o problema do gás, da panela de pressão, do estresse, água quente, óleo fervente, cansaço, dor nas pernas, a gente passa muitas horas em pé. Então isso tudo é um problema muito sério. Quais são os cuidados e as atenções que um chefe deve ter e sinais que você já aprendeu fora, por exemplo? A gente teria que ter uma preocupação muito grande. Primeiro com a panela de pressão, que é muito perigosa. Na hora que ela para de apitar ou que ela deixa de apitar, a mesma coisa que acontece em casa, na cozinha de um restaurante também pode acontecer. Só que aqui a proporção é muito maior. A dona de casa trabalha com uma panela de 1,5 litro, aqui a gente trabalha com uma panela de 20 litros. de pressão. Vazamento de gás aqui, porque o nosso gás é todo encanado. Então a gente pode ter um problema de vazamento de gás e como a gente mexe toda hora para limpar e lavar a cozinha, esse tipo de coisa, então a gente pode acabar rachando uma mangueira, alguma coisa assim. O cansaço mesmo, que a gente passa muitas horas em pé, então se a gente tiver um sapato apropriado, não tiver descansado, não tiver com uma roupa leve, não tiver com uma roupa tranquila de se trabalhar, também pode gerar um cansaço e aí ocorrer algum acidente de trabalho, um corte, uma queda, uma queimadura, alguma coisa do tipo. A própria doma, você dizia que ela é mais comprida por proteção? Por proteção. Caso caia algum óleo, alguma coisa, eu só queimo essa parte do braço, eu não chego a me queimar inteiro. E o tecido tem que ser próprio, porque ele não absorva água quente, ou óleo quente, que ele não derreta e que ele não pegue fogo, porque como a gente trabalha com a chama muito perto, a gente pode chegar a pegar fogo. Então a gente tem que ter todo esse tipo de cuidado e preocupação na vestimenta, na roupa, no sapato, na doma, na calça, no avental, tudo que a gente vai usar dentro da cozinha. Diego, a própria panela de pressão, ela se aberta antes do tempo, sem tirar a pressão, ela vira uma bomba, ela explode mesmo. Explode, ela vai explodir 100% de certeza e eu já vi várias cozinhas serem, vamos colocar assim, destruídas por causa de uma panela de pressão, porque ela quebra o fogão, ela arrebenta a coifa, ela chega a varar telhado, esse tipo de coisa. Então tem que tomar muito cuidado, não se pode colocar a panela de pressão debaixo da água corrente, porque ela empena a panela, então na outra vez que você vai usar, então tem que dar o tempo de tudo. A panela de pressão, ela tem que perder a pressão de pouco em pouco, você tem que ir tirando devagar, mas não colocar debaixo da pia com água corrente fria, que ela vai empenar a panela 100% de certeza. E Mônica, outro risco muito grande dentro das cozinhas, tanto industrial como doméstica, são as facas. O trabalho com as facas, o manuseio das facas, o transporte das facas, tábuas, isso tudo é um risco muito grande, que a dona de casa pode se cortar e que um funcionário ou um cozinheiro que trabalha numa cozinha industrial pode se cortar, cortar um colega, se machucar e ter um acidente muito feio. Primeiro de tudo é que a gente tem que ter um apoio embaixo da tábua. Eu aqui uso ventosa, tá? É uma ventosa que você compra por 90 centavos, um real, daquelas de pia, e eu corto ela em dois, três pedaços. Apoio a tábua em cima, que aí a tábua não escorrega enquanto eu tô trabalhando, então ela não fica dançando. E eu acho o pano embaixo um pouco anti-higiênico, tanto o pano como um pedaço de papel. A ventosa é barata, durável e totalmente sustentável, então eu não gasto nada e seguro, tá? Outra coisa, eu sempre coloco a faca apoiada embaixo da tábua, ou seja, a minha faca não corre, mesmo que alguém esbarre na bancada, a faca não anda pra um lado, não anda pro outro, ou seja, ela não fica aqui em cima dançando, podendo cair no pé de alguém, alguma coisa, então eu sempre apoio ela ali. E pra trabalhar com a faca, você sempre tem que trabalhar de uma forma segura, né? Então sempre fazer a garra, que aí você protege a ponta dos dedos, segurar a faca com firmeza, aonde tem que segurar a faca, tá? No cabo dela, e cortar como se fosse uma guilhotina. E aí, esse dedo aqui, a pontinha do dedo é que vai ser minha guia aqui, e eu tô protegendo o meu dedo. Então eu posso cortar e olhar pra você, que eu não vou me cortar com... O dedo indicador. O dedo indicador. Terminou de trabalhar, apoia a faca lá, você tá com a tábua segura, e totalmente seguro no transporte disso. E um detalhe do risco também, é o risco de contaminação aqui, da carne crua com a cozida. Você usa e indica que use várias tábuas? Isso, eu indico que tenha o uso das várias tábuas, né? Então eu tenho a tábua verde pra cortar verduras, eu tenho a tábua amarela pra cortar o frango, eu tenho a tábua azul pra cortar o peixe, eu tenho a tábua marrom pra cortar as carnes cozidas, pra não ter a contaminação da carne crua com a carne cozida, e eu tenho a tábua branca, que seria pra uso geral, chocolate, esse tipo de coisa. E as facas acontecem a mesma coisa, cada faca dentro da minha cozinha, ela tem uma marcação, e ela serve pra um tipo de carne, e um tipo específico de cozinha. Até porque cada cozinheiro aqui, toma conta de uma área. Então cada cozinheiro tem a sua faca, e eles não se trocam entre si. Agora, como é que você transporta a faca pro lugar dela? O ideal seria, pra você transportar a faca, o ideal seria você segurar a faca, sempre pro lado de dentro, porque eu não posso esbarrar em você, ela tá protegida, eu tô protegendo a faca, ela tem que tá aqui, junto ao corpo, e eu consigo andar tranquilamente pela cozinha, se alguém tentar esbarrar, eu consigo desviar, tá? E se alguém esbarrar na faca, ela não se corta no lado de cada lâmina. Então eu tô totalmente seguro pra transportar a faca. Duas coisas que a gente sempre vê em cozinha, e deve estar sempre no fogo, óleo quente e água quente. Cuidados pra isso. Existem algumas regras internacionais, que pouca gente usa, mas que é muito usual. Então vamos pegar uma panela, se a panela tá com a água fervente, ou a panela e o óleo, o cabo sempre tem que tá pro lado de dentro, pra que ninguém esbarre e acabe derrubando. E normalmente se o cabo tá quente, porque a cozinha industrial, o fogo sempre acaba pegando no cabo, ela vai ficar virada pro lado direito, o cabo que tá quente, e pro lado esquerdo, o cabo que tá frio. Exatamente pra pessoa não se queimar depois. Tchau, 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 tchau.